Salve Manaus! Finalmente Manaus! Manaus! Vamos lá, cara! Agora a próxima parada é Paris! 1, 2, 3 e... Salvador! Não era isso? Vamos, vamos, tá fazendo Manaus? Não, é Portugal! Vamos falar uma coisa séria! Manaus! E aí, Lu, tá gostando? Na verdade, não dá pra comer nada ainda, né? A gente vai comer. Depois de comer, ela vai dizer que ela tá gostando mais. Gente, eu só tenho uma coisa a dizer. Estamos no outdoor. Ai, que chique, né? Gente, a gente tá aqui no restaurante. Dá oi aí, pô! Ninguém ligou! Gente, olha que lugar mais maravilhoso! Olha que lindo! Ali em cima! Gente, olha só que lindo! Tem um arco-íris aí, mas ele já tá sumindo. Não, já tá quase sumindo, ó! Já não, né? A camiseta do Music! A gente resolveu fazer surpresa! A gente adorou! Que lindo! Quer gravar junto? Vamos gravar alguma coisa? Sim! Que música que vocês estavam gravando? São gravando toda a mesma música? Não! Elas são muito sincronizadas! Elas são muito sincronizadas! Vocês estão mirando! Tem um roteiro! Ah! Ele tá curtido! Você viu? Sim! Eu curto todos! Um, dois, três! Família Music! Mano um beijo! Mano um beijo! Mano um beijo! Agora fala pra gente aí, pra quem tá ouvindo a Jovem Pan. Musicers. O que são os Musicers? O que fazem os Musicers? Então, os Musicers, eles fazem vídeo pro Music, né? Que é um aplicativo onde você dubla áudios e músicas. Ou você pode criar o seu próprio áudio e é muito legal. Aí qualquer pessoa pode ser um Musicer. Eu vou ter que registrar esse momento aqui. Que a Luara se machucou. É melhor não carregar ela no rosto lá. E ela não pode andar. Então, ela tá fazendo tudo assim na cola do Bruno. Não vai cair com a minha filha, hein? Gente, sério, tá muito fofo. A Luara tá mais neném do que ela já é. Mentira! Gente, olha o que tá dentro, meu irmão, gente! Casiou, machucatinho! Eu acho que é drama. Gente! Eu acho que é drama, eu acho que é drama. Eu já fico no dia de vlog, sim. Bom dia! Eu acho que é um vlog, sim. E a Luara vai ser carregada por mais um desses gatos do Musical.ly. Que não sabeu então, né? Deve ser provavelmente algum outro. Alguma outra pessoa. Contratável. Quem vai ser? Quem vai ser? Ai, o gato do meu marido! Ai, o gato do meu marido! Dá pra pegar a metadeira dele enquanto ele tá fazendo força. Olha aqui, ó. Gente, eu estou com o meu penascado. Eu não consigo andar. Então, eu vou ter que fazer isso ou no colo. Ou mancando, ou alguma coisa. Então, eu sou tudo desculento. Eu sou sempre atrasada. E eu tô deixando aqui. Eu quero gravar, mas eu não consigo. Coadjuvante. Oi, amor. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Obrigada, meu amor. Então, vamos. Vamos. Ai, que lindo! Eu te gosto, gente! Olha, olha as famosas. Ai, tô causando aqui. Calma aí, gente. O que você não sabe é essa? Nossa, eu quero tirar uma foto. Eu quero tirar uma foto com o cinto. Oi, eu sou a minha. Oi, eu sou a minha. Oi, eu sou a minha. Aí, calma. Tá atrás de você, né? O cabelo? Consegue? Tá bom, não tá? Tá bom assim? Eu preciso melhorar isso. Oi, Mia. Oi, Linda. Eu também quero. Gente, olha que morenão. Manaus, né, gente? Eu vou levar a menacinha no avião. Vocês vão ver. Entenderam? Vamos a calma maquiada, tá bom? Você vai maquiada? Ah, eu vou tirar uma mulherinha sozinha. Ai, que sim, gente. Olha aí, gente. E aí, gente, eu quero tirar uma mulherinha. E aí, você vai lá? Eu vou, tá, eu vou. Se você tá me deixando de fazer um rahé, eu vou lá. Eu vou... Ah, eu vou... Ah, eu vou lá. Oh, eu vou lá. Ah, eu vou lá. olha o achado ai que gostosa tá a água gente tá quentinho tá quente mas ao mesmo tempo tá refrescando aqui ela é mais baixa não é o mesmo tamanho deixa eu tirar uma foto de vocês na piscina mãe a minha cara só sabe como é que vai sair mas tá bonitinho meu cabelo tá legal? tá deixa eu ver não eu vou fazer não? porque eu tava fazendo minha cabeça não tá legal ai que bonitinho gente estamos aqui num parque de diversão, tá muito legal olha o tamanho disso era maior, acho que a gente ia comer um pouco a dança da manca melhor click arroba melhor click tá bom gente o arroba melhor click porque ele tá dando os melhores click que tá aqui dos Reuters o Gui ele sabe dançar muito free step aquele estilo de dança vai Gui não tem ninguém olhando aqui volta se queria que tivesse mas como não tem vocês são os espectadores por aqui gente imagina que tem uma música a Luara não pode a Luara não pode a Luara tá dançando free step na vida né vem prova de Martina a pior parte é o começo se o começo você não sabe como é que vai ser entendeu? ai a pior subida é a primeira a pior descida é a primeira então você já passa a primeira você já sabe que é a pior então já acabou o mesmo te gostou então vocês vão de novo sim óbvio então tá, pode ir pra fila olha aí gente, olha que lindo gente, a gente já chegou aqui no passeio e a gente tem que ir pro barco ali, mostra o barco aí ai que delícia dá sal aqui pro blog da Lu uuuuuh uuuuuh quando ela bate com a puta no chão quando ela bate com a puta no chão quando ela bate com a puta no chão olha o que ela faz no baile funk com as amigas essa novinha é terrorista é especialista Lu, onde você está Lu? Nossa senhora segura ela além de caindo além de caindo onde você está? gente, eu estou aqui no marco eu tenho um pano indígena adiarei 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 não deixa eu pegar um fundo pra tirar uma foto vira ela pra cá vira ela pra cá vira, vira mesmo você descosta não, filha ela o rostinho ai meu deus vira, vira, vira agora vira agora pra cá assim, assim, vem quando o oceãs rise my soul rest in your embrace for I am yours you are mine não 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 parece salgadinho vamos fazer o chão vamos comer de várias ó, eu vou comer também Bruno, você está comendo e quando você come você bate o chamele segura pra gente olha gente, formiga nossa você é louco você vai comer tudo isso de uma vez? não tá dando pra filmar tem muito no meu olha o do Bruno gostei que legal ele quer mexer já era já era sim Esse passeio foi muito legal, eu gostei muito, agora a gente já saiu, a gente está passando por uma feirinha de peixes E é isso gente, foi muito legal, eu adorei, então se vocês vieram aqui para Manaus O próximo passeio foi muito legal, agora a gente vai entrar na van para voltar para o hotel É para o hotel, para a gente tomar banho, trocar e ir para o vento Gente, a gente já está aqui no lugar do evento Vamos ensinar um cumprimento novo? Vem lá, você deve ter pedido Tu, tu, tu abra aqui Tu, tu Eles estão chegando aqui Tato, Tato, Tato Tato, Tato Tato, Tato Tato Que dança Vamos, tantas Boa Aleluia Aqui Você está sempre preparando Apareceram de novo! Vai Gui, vai Gui, vai Gui Vai no Partido Romano Sera, sa, 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 sa... E aí Vai lá, vamos atirar mais foto Obrigada! Ninguém conhece essa música? Gente, meia placa Esse garoto talentosíssimo Estava sem custar no Youtube E aí eu falei pra ele Você tá louco? Você tá louco? Muito pouco tempo você voltou a custar O que foi? Você tá com uns 50 mil? 50 mil já! É um coração Manaus Manaus O que Manaus trouxe pra gente? Trouxe, acabou de trazer o que? 50 mil inscritos E aí 50 milhões foi ótimo Acabou de chegar, assim que a gente chegou em Manaus Assim que a gente chegou em Manaus Eu bati 800 mil no Musical.ly E quem bateu 2 milhões no Musical.ly Aqui em Manaus também? A gente já sabe Então gente, eu acho que essa turma aqui vale Porque no Rio de Janeiro bateu 1 milhão E agora em Manaus 2 milhões Então gente... O outro lugar que a gente vai bater 3 milhões é Portugal Boa! Onde você acha que vai ser? Deixa nos comentários onde você acha que a gente vai bater 3 milhões Vejo vocês no próximo vídeo E sejam felizes Um beijo! Um beijo Nos vemos em Portugal Eu ia acabar o vlog, mas eu vou ter que ajustar isso Calor viu? Chegamos de Manaus, muito calor E o Bruno Mega preparado Agora eu estou totalmente preparado Viu, está a quantos graus? Eu estou preparado agora Temperatura, calor Neste momento E aí ele botou a roupinha do Pikachu, gente Para o problema que você está com a roupa do Pikachu E eu não trouxe cálcio Sim, deve estar fedendo em Portugal É 200 mil frutos Todo mundo com sono, cara de bunda Tchau! E o último final da época do vídeo